Você conhece o NAPEAD? Muita gente não sabe. Mas temos um lugar com toda a estrutura necessária e profissionais de excelência dedicados à produção multimídia para a educação na URGS. Desde 2009, desenvolvemos uma variedade de produtos multimídia para a educação. São recursos como gravação e edição de vídeos e fotografias, jogos digitais, ilustrações, diagramação e editoração de livros e e-books, animações, desenvolvimento web e aplicativos, podcasts, identidades visuais e cursos online. Uma das nossas mais importantes produções é o Lumina, uma plataforma de cursos online inteiramente gratuita e aberta, que foi criada aqui no NAPEAD no ano de 2016. Já são mais de 100 cursos criados pela comunidade da URGS e produzidos no NAPEAD, disponíveis a qualquer pessoa com uma conexão de internet. Venha nos conhecer, siga nossas redes sociais, conheça o nosso portfólio ou marque uma visita. O NAPEAD espera por você!